O senhor não me chama de professor, chama de Marcos. Tá bom, Marcos. Porque o professor teria que estar em exercício e eu sou professor de carteirinha. Vamos lá, Murilo, né? Exatamente. Murilo, você está com fone de ouvido, então você me escuta bem. Exatamente. Você está... eu não vi direito, não, mas como o Peter botou meu nome, não se deve usar meu santo nome em volta. Faz o seguinte, compartilha a tela, mostra o objeto. Tá bom, então vou entrar aqui só em outro computador aqui, que eu estou com o computador da minha namorada, que o meu computador está péssimo, eu não consigo ouvir nada nele. Aí eu vou entrar aqui pelo link em outro computador, aí eu compartilho. Tá legal. Retornando, nós estamos com um projeto exemplo. Pronto. É, um projeto exemplo. Um projeto exemplo. Ainda não. Não, né? É uma empresa que faz mais obras industriais e tudo. Aí a gente... O cronograma já vem da sede todo direitinho pra gente, sabe? Direitinho entre aspas. É o pessoal lá de planejamento da sede que pega. Seguinte, antes de você prosseguir, eu estou gravando a sessão, porque depois a gente pode colocar isso pra todo mundo assistir como resposta às suas ideias. Tá bom. Então, nesse caso... Não fala o nome da empresa, né? Pode falar, não tem problema. A menos que você seja igual a mim, que a Globo não permite que eu apareça na televisão. Mas você só não fala nada sobre as pessoas, sobre a empresa, que ela é bonita, que ela é feia, que o seu chefe é mau, não fala que o seu chefe é mau. Fala que ele é legal, gente. Pô, bonita. Não, mas eu gosto de todo mundo de lá. Eu gosto de todo mundo. Isso, isso. Todo mundo tá no seu coração. Vai lá. Não, beleza. Marcos, aí aqui, eles geralmente, eles mandam pra gente já o cronograma todo feito já. Ele, com um certo padrão deles. É como se fosse um template. Eles botam já trabalhando no dia de sábado, no modo dos calendários, e eles mandam com esses dois campos aqui personalizados, personalizados, ou de porcentagem prevista, que eles fazem baseado aqui no custo. O cronograma é todo baseado no custo. Aí fica com uma fórmula que conta dividido por custo vezes 100, e transforma pra porcentagem, né? E também a porcentagem real. Também. Aí aqui, fórmula. Aí também fica custo real dividido por custo. Pra atualizar o cronograma, eles pedem que a gente atualize por início real, término real e duração restante. E esses campos aqui já vão atualizando automaticamente. Tá bom. Vamos repetir. Eles pedem pra que você atualize em que campos? Os campos de início real, término real e duração restante. Duração restante e duração real. Quando for reprogramar. Fiquei pensando. Fiquei pensando. Duração restante, é isso? É. Tá, continuou. Aí, só que muitas vezes, já que eles fazem esse cronograma master, numa fase muito inicial do projeto, eles acabam não sendo tão assertivos. Acho que a palavra acaba sendo melhor. E um caso lá que eu tive, lá inúmeras vezes aconteceu com a canaleta. No caso, por exemplo, ele considerou a canaleta, o engenheiro que fez o planejamento, ele considerou a canaleta como se fosse só a estrutura de concreto moldada em louco. Ele não considerou o nivelamento do fundo, né? Pra dar o caimento. Não considerou o berço e as grelhas. Não considerou nada disso. Então, eu quando... Isso aconteceu em vários outros cabos também. Por exemplo, no lançamento de cabos. Só tinha um grande lançamento de cabos pra tudo. Só que depois tinha a emenda dos cabos. Tinha o fechamento dos quadros, os fechamentos dos circuitos, né? Tinha o fechamento dos próprios quadros. Então, acaba que a gente começa a gastar um bando de HH em coisas que não trazem retorno pra gente, sabe? Porque eu chegava, dava um avanço lá. Não trazem retorno pra gente. E essas atividades detalhadas entravam no cronograma. Não entrava no cronograma. Ele botava só o lançamento de cabos. Pronto. Tá bom. Só que eu não terminava o lançamento de cabos ali. Depois eu tinha que fazer o fechamento dos quadros. Tinha várias coisas. E minha porcentagem prevista ficava lá na frente. Porque já tinha terminado, teoricamente já tinha terminado a atividade. E enquanto minha porcentagem concluída, minha porcentagem real ficava lá atrás. Aí foi um problema que eu tive muito durante esse último projeto que eu tive, sabe? É, com falta de... Entendi tudo. Vamos por parte. Eu tenho que entender o contexto. O processo de medição é feito no project início real, fim real, duração remanescente. Isso é escrito ou isso é passado verbalmente pra vocês, planejadores? É passado verbalmente. Parou. Você disse que tem, assim, lançamento de cabos, que é uma atividade. E você faz muitas coisas. Você tem o nome lançamento de cabos. E tem um dicionário. O campo notes permite que você escreva o que é lançamento de cabos. Está escrito isso lá dentro? Não. Não. Está escrito em algum lugar, quando alguém desenvolveu o cronograma, o que é lançamento de cabos? Não. Lançamento de cabos tem algum HH lá dentro? Tem algum recurso lá dentro? Sendo bem sincero, não. Ele não utiliza nem algum... Então, legal. Então, você disse que gasto mais horas. Existem horas de duração da vida, da atividade, e você tem um controle de horas em outro lugar. Certo. E o tempo passa na produção diferente do tempo do planejamento, correto? Correto. E você está dizendo o seguinte, que tem muito mais HH, então, não bate o real como previsto, é isso? Exatamente. Trabalha o real como trabalho previsto ou previsto com o real? Acaba não batendo, porque, no caso, vamos supor, lá, a atividade ainda é feita por etapas. Vamos supor, o caso da canaleta, eu vou primeiro fazer a canaleta, a moldada em louco. Depois de muito tempo, eu vou fazer o nivelamento da eletrocada, do fundo ali, para dar o caimento, da canaleta. E depois, ainda de um tempo, ainda quase que no final, eu vou fazer, colocar o berço, aquele berço de cantoneira, e vou colocar as grelhas. Ou seja, nisso bem aí, eu tive várias atividades que não foram contempladas pelo planejador, e eu estou gastando HH nisso. Sim, e ao gastar HH, o tempo passa. Exatamente. E aí, você está dizendo o seguinte, que o real vai ficar de frente do planejado. Exatamente. E qual é o problema? A partir daí, é que você tem um problema. Exatamente. É porque, eu acabo de, eu vou, eu passo para o cliente, no caso, ó, a minha porcentagem prevista era para ser, vamos supor, sessenta. Aí, na hora, minha porcentagem real acaba dando cinquenta e oito. Mas por quê? Porque eu tenho vários itens que eu não pude dar o avanço completo. Sim, sim. Eu estou prolongando. Então, você acaba prolongando o lançamento de cartas, porque aparece mais necessidade. Então, eu posso dizer que o planejamento da duração da linha de base está errado? Pode dizer. Pode sim. Já que não está escrito no dicionário de dados no notes o que é lançamento, ou você está inventando o serviço, ou o planejamento errou na estimativa. No note, o senhor fala, é como se fosse um mapa onde eu falo, por exemplo, ah, esse lançamento de dados, esse lançamento de cartas é correspondente aos cartas tais, 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 um para cada atividade. Cria uma coluna chamada notas. Botão direito na coluna inclui notas. Não, notas não, é... Anotações, né? Anotações, é que tem em português. Bom, então, dá um duplo clique na execução... Cadê o lançamento de cartas aí como exemplo? Não, eu não coloquei, esse exemplo aqui eu não coloquei. Então, uma execução terra... peraí, ah... Nivelar, ponto de canaleta, linha 13, duplo clique na notas. Anotações. Você vai escrever. Descrição, linha, 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 linha. Descrição o quê? Enter, enter, enter. Recursos principais, enter, enter, enter. Processo de medição física, enter, enter, enter. Critérios de aceitação, enter, enter, enter. Critérios de aprovação. Falou? Dá ok. Se você não tem isso para todas, o seu planejamento está carente. Ninguém vai conseguir conduzir esse projeto. Tipo, eu invento um planejamento, você que se vire. Aí, mas a minha empresa é bonita, eu sei que ela é bonita. Eu gosto do meu chefe, eu sei que você gosta do seu chefe, eu também gosto dele. tem que contratar alguém para fazer esse planejamento. E esse exemplo que você deu, que não é da sua empresa, é um exemplo, está fraco demais, carente de conceito. aí você teve um problema com os mapos, que nós vamos chegar lá. No seu mapinha da direita, você tem, no seu diagrama da direita, que é o diagrama gigante, você tem barulhas coloridas e símbolos. Esse símbolo mais escuro pode representar o percentual complex, percentual complex é o tempo que passou. Percentual work é o trabalho realizado. Mas, espera aí, eu não tenho recurso nenhum? Não, mas você tem uma quantidade de horas. Dez dias, cada dia tem oito horas, são oitenta horas. Veja, o percentual complex que você botou início real, fim real, lembra disso? Lembro. Botou remain, duração remanescente, você não colocou isso? Sim. Isso não significa nada de produção. Significa de percentual complex. O tempo passou. Mas, você não tem aí um campo que você não comentou? Percentual work. Clica e apresenta aí um campo, não sei como é que em português, percentual de trabalho, eu acho. Percentual físico, isso? Físico. É, isso aí está escrito aí, físico, concluído. Esse percentual é aquilo que você fez. Então, você tem lançamento de carros. lendo a descrição, você saberá o que é para fazer. Lendo quem trabalha, você vai ter um volume. Então, você escreveria início real, em real, remaining duration, desculpa, duração remanescente, e vai escrever percentual físico, medida em campo, ou do seu conjunto. então, pelo que você está mostrando, esse exemplo que não é da sua empresa, não traz esse campo. Então, você está fingindo que está medindo. Está medindo o tempo que passou. E, toda a medição, esse aí é o zero, faz de conta que é o primeiro. Quando você fizer a primeira medição, você vai fazer início real, fim real, duração que falta, porque isso é que garante a projeção do futuro. Agora, se você não coloca nada em percentual do trabalho produzido, físico, você nunca vai saber se está andando ou não. Desculpa, se o trabalho está andando ou não. Se o tempo passa, todo mundo sabe. Mas o trabalho não está aí. Faz de conta que você mediu e botou aí 10%. Gente, mas o percentual de tempo deu 30%. Sim, o tempo passou 30% e você produziu 10%. Na minha opinião, você está improdutivo. mas aí tem um registro físico e do tempo. Acabou a primeira medição, salva a primeira medição. Então, esse arquivo não pode nunca sumir. Lembra das anotações? Clica nessa linha aí, na linha onde você tem a descrição. Clica. Vai lá embaixo. Lá embaixo. avança, bota mais linha aí. Escreve medição 1. Entra. Período. Entra. Entra. Período. Entra. Responsável. Entra. Telefone de contato. Entra. Motivo do desvio. Entra. Documento do motivo do desvio. Ok. Aí, você tem o quê? Você fez a medição. Início real, término real, duração residual. Quer dizer, remanescente é que você vai dizer, olha, oficialmente são três dias. mas eu vou mudar isso para oito. Você precisa informar o que vai você dando trabalho. Início real, fim real, só faltam três dias. E eu sou fim de 10%. Então, você vai dizer, então, a duração remanescente é, na verdade, você não pode botar o fim real, né? Porque só vai ter fim real se você acabou. Se não acabou, você não bota. Aí, você escreve, olha, eu quero oito. Escreve oito. Medição do trabalho realizado que você tem aí. 10% Escreve. Medição em um período de tanto a tanto. Fui eu, Murilo. Meu telefone é esse. O motivo do desvio foi que o pessoal está dormindo. Documento, fotos deles dormindo. Ok. Medição realizada. Quando alguém pegar, vai dizer, esse planejamento original já era. Você fez um novo planejamento. Não, não fiz um novo planejamento. Eu só reportei o que aconteceu. E por causa disso, a dinâmica do planejamento levou o fim para frente. Eu acho que ainda não é o seu problema, mas eu estou criando as condições de não tê-lo. Ok. Dá ok nessa tela. E aí, você guardou a sua primeira medição. a barrinha que aparece ali dentro da sua figura horizontal azul mais escura, bate botão direito e manda ver na área branca. Na área branca. Na área branca. Botão direito vê estilo das barras. Em português, né? É difícil. a linha que está no meio pode ser um monte de coisa. Vai descendo. Andamento acumulado. Tá aí, tem um asterisco aí. Início da tarefa concluída até. Desce mais. Desce mais. Vai, desce, desce, desce. Aí, a barrinha, não, mas desce mais. Aí, progresso manual andamento. Andamento. Linha em cima. Andamento. Início real concluída até. Isso aí. Eu não sei quem fez, mas fecha a janela. Fecha essa janela. Isso aí representa alguma coisa. O que que isso representa? Se você não pode responder agora, você tem que perguntar para quem te entregou o que que isso representa. isso representa que ela acabou, é do início ao fim, isso representa o work, desculpa, o física concluída, isso representa o percentual previsto, e que isso representa. Porque é uma poluição se não tivesse significado. Com tudo isso, você acabou de perceber, eu acho, que não tendo um processo de medição escrito, é verbal, e o mapa que te entregaram de planejamento não tem o dicionário que você acabou de colocar nas notas, nas anotações, fica muito difícil alguém fazer alguma coisa que sirva para depois você usar. Então, o que nós fizemos agora foi uma avaliação da qualidade do planejamento desse exemplo que não é da sua empresa, e uma avaliação do processo de controle que está apresentado aí que provavelmente não é o da sua empresa. Agora, a sua dúvida no grupo era o Marco, o que aconteceu com o Marco? Fala, explica. Não, sim, o Marco acabou não indo para a frente. Agora foi, não sei o que que a gente fez, 17, 17, 17 do 7. Ah, mas porque eu acho que ele não estava conectado aqui. Agora foi. É porque deveria estar conectado bem aqui, 7, ou 7. Então, vamos lá. Lembra do planejamento que eu falei? Não, se bem que não está, a sucessora aqui está como 4. Essa tarefa aqui está terminando em 17 do 7 e ele não está levando o Marco para a frente. Não sei se deu para ver. Dá um duplo clique na linha desse Marco. Aqui. Cabeça da linha. Cabeça da linha. É, não serve, no projeto funciona também. Vai em avançado. Não tem nada prendendo esse Marco. Não tem nada. de restrição é o mais breve possível. Então, fecha essa janela e inclui a coluna em português, eu não sei. Restrições. Tipo de... Não, fecha a janela e inclui a coluna no seu mapa de restrições. Acho que o nome é esse em português. É Constraint Type em inglês. Tipo de restrição. Tipo. Tipo de restrição. Agora você manda filtrar toda a coluna para a gente ver que tipos existe. Deve iniciar, hein? Manda mostrar só o deve iniciar, hein? Ok. Bom, isso aí é o início do projeto, não é? Exatamente. É o único que poderia existir. Todos os outros deveriam ter que ser o mais breve possível. Voltando, o problema do marco que você acabou de reportar também tem origem de como eu fiz o planejamento. Foi você que fez esse projeto aí? Não. Foi. Esse projeto é exemplo que eu só usei ao mesmo tempo e a gente só fez no projeto. Então, quando você receber, você tem que fazer algumas conferências. chama-se critério de qualidade. Tem isso? Não. Tem isso? Não. Tem? Ótimo. Não é para ter. Ou tem isso? Não. Está errado. Tem que ter. Manda apresentar as colunas predecessoras e sucessoras. Aplica um filtro no predecessoras mostrando quem não tem predecessoras. teoricamente atividades isso não são atividades. Não tem uma atividade ali a 11. A 11 é uma atividade? Não. Não? Então, não temos problema disso. Agora, aperta e procura quem não tem sucessor. A 11 é uma atividade? qualidade é isso? Não, só o fim que está sem sucessor. Então, está seguindo. Uma das regras de qualidade é essa. Então, qual é o problema do seu marco que não está andando? volta para o seu marco e pinta a linha de amarelo? O marco que não está andando será correto? Não está andando. Pinta a linha? Isso. Agora, você disse que ele não está andando, né? Por que ele não está andando? Eu não sei. O que você fez que prova que ele não está andando? aqui acabou sendo atualizado, né? Aí, essa linha aqui está indo para 17 do 7. E ele tem como sucessor o marco, linha 4. E não está indo? E não está indo. Então, pega a duração dessa linha e bota 30 dias como experiência. Olha para o marco de novo. Tem alguma coisa travando esse marco? teria que fazer a análise do marco. Dá duplo clique no marco e vê quem são as predecessores. Duplo clique na linha 4. Na linha 4. Quem são os predecessores? Olha lá. Término, início, término, início, término, início. Então, está todo mundo mandando ele andar. E por que ele não está andando? Término, término, início. aí, aparentemente, o fluxo está mandando ele andar. Ele deveria andar. Essa que você ajustou para 30 dias é a linha... que é a linha... 14. 14. Exatamente. Exatamente. Ela deveria mandar andar. Vai para a linha 14 e bota 70 dítulos. E entra. 70. Vê o marco novamente. não foi. Ele não está andando, né? Vê se aparece uma setinha mandando para ele. Como assim? Da linha 14 para ele. Vê se aparece uma setinha da linha 14 para ele. Não, apareceu não. O resto ficou meio pintadinho. Ficou pintadinho aqui. pega o corpo da barra pega o corpo da barra e leva até o marco. Também. Corpo da barra. Minha 14, né? Minha 14. Minha 14. Leva o corpo da barra até o marco. Para. Vai. Ele rola automaticamente. Ah, ele rola automaticamente? Vai. Vai. Você fez de novo, né? Hã? Você fez de novo, né? E não... Não foi. Vai de novo. Dá um duplo clique na linha 4 e olha os predecessores. anota no papel 21, 22 e 14. 21, 22 e 14. E apaga o 21, 22 e 14 dessa tabelinha aí. Entra. Manda aí. Quando você escreve 21 entra, entra. Agora você escreve 22 junto, né? Junto, ponto e vírgula. 21, ponto e vírgula. Entra. Agora você aperta 14. é isso. Será que é? Deixa eu ver aqui. Avançando. Não. Não, não. Isso não. verifica o ponto de controle. Dá um duplo clique no ponto de controle. Avançado. Tá aí já, né? É. Tá bom. Anotações. Olha, não tem uma justificativa aparente pra isso. Ok? Você fecha todo mundo menos aqueles que apresentam a linha 4 e a linha 14. Todo o resto você encolhe. Tá bom. Pra gente poder ficar com menos poluição na tela. aqui drenagem eu deixo, né? Que tem um 4... Ah, não. Só a alimentação. Só o que fica a linha 14 e a linha 4. Não sei o que é 4, 14, 4. Pronto. 14 que eu digo é a atividade que a gente quer, né? A atividade que tem 70 dias, sei lá. Isso aí. Deixa ela ir. E... Tá vendo? É estranho porque você vê a setinha do fim da linha 14 mandando início da linha 4. Ele não tá andando. Ele tá vindo e tá recuando aqui, né? Isso. Então você apaga a linha 3 e 4. Apaga a linha. Agora você cria a linha 4 e bota termina ou fim. Como é que você faz? Não sei. Diz que é o marco 0 dias e aí liga a atividade ao marco. Puxa aí, cara. Puxa aí a barrinha lá embaixo. A barrinha. E leva lá. Pronto. Agora resolveu o seu problema. Vamos lá? O seu problema é um só. E a solução pra esse problema é simples. A ferramenta não presta. Isso já está publicado, já falei várias vezes. O que que você fez? Você tem que botar 21 agora as linhas já não sei mais? É, 21, 22 e 14. Mas calma que você encolheu você encolheu o... Ah, tudo bem. Pode ser, eu acho. Você encolheu aí a estrutura. Então, as linhas não são mais as mesmas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vou checar aqui pra ver se foi as atividades que estavam. É, são esses aqui. É o B, essa é a pintura viária e os taxões. Tá correto? Então, tá bom. Dá ok e vamos lá. Aí, pronto. Agora tá indo. Então, vamos lá. A solução do seu problema é a gente pôr sobre um monte de coisa. A gente não falou sobre a qualidade do início real, fim real e remanescente. Bota as colunas parar, parada e... Eu não sei como é que é em português. Parada. Será que é parar? Será que é parar? Isso. E a outra é reiniciar. Não sei como é que é o nome. É resumo. retomar, né? Retomar, desculpa. Não é só início real, fim real. Não é só duração remanescente. Tem que incluir, parar e retornar. Isso é outro assunto, mas pra eu controlar, aí você vai naquelas regras que você recebeu verbal, tá escrito na regra escrita. Tem que ter o seguinte colunos. Início real, duração remanescente e conferir o parar e escrever o retomar. Porque você pode parar numa quinta e retomar na outra segunda. é bem diferente do automatismo. Você sabia que existia esses dois campos? Não sabia. O planejador que planejou e que usa essa ferramenta deveria dominar essa ferramenta pra dizer pra você se não usar esses dois, a projeção do futuro fica comprometida. repetindo, ele pode parar no sábado porque é o último dia do calendário e retomar na segunda. Não. Eu parei de verdade na quinta a escrever dia e eu retomei, retomarei na terça que é a verdade. O planejamento futuro será diferente. Aí você vai salvar medição 1 e vai escrever lá. o desvio foi causado porque eu parei na quinta porque não tinha dinheiro. E vou recomeçar na terça porque continuo sem dinheiro na segunda. Quer dizer... Professor, só uma dúvida. Esses campos, tem mais algum deles? Eu posso usar mais de um parar e retomar ou só é um parar que eu posso usar mais de um? Infelizmente, ele só guarda o último parar e retomar. Como você está escrito no processo de medição. Salvou medição 1? quando você fizer a medição 2 é outro parar e retomar. Não é isso? Isso. Só que você tem a medição e você pode olhar o que ficou de picotadinho. Você disse que faz a medição mas vocês gravam e guardam as medições intermediárias? Eu guardo no caso de toda semana a gente tem que passar a planilha para o cliente eu vou guardando de uma em uma e no caso eu sempre como é que fala eu faço a última medição a medição da semana 1 com base na medição da semana anterior com a base na semana 0. O que você falou está correto mas deveria estar escrito na ordem de trabalho para você não deixar para você que decide o direito não deixar para você decidir que você pode não decidir direito e não guardar você não guardar isso nessa ferramenta no futuro pode ter muitos problemas de aditivo contratual multas contratuais rastreabilidade do motivo ou do desvio lembra do motivo ou do desvio então conversa com a empresa que você precisa juntar a galera para discutir como planejar e como orientar para que toda a empresa não só você todas as obras sejam medidas não é difícil você pode escrever medição você pode escrever depois de tanto a tanto você pode escrever meu nome é Murilo meu telefone porque na hora que pegar eu vou pegar aquela coluna e vou ligar para o Murilo alô se aquele cara que fez o lançamento de carro escreveu aqui que não tinha dinheiro estou mas eu mandei o dinheiro entendeu como é que fica a coisa então Murilo a solução do seu problema que você publicou é multa de ferramenta mas se você não quiser você pode orientar para os seus colegas aparecer uma coisa estranha delete faz que nem o Windows da Muti só lembra de guardar as informações para decessoros né você vai apagar a linha né caso você usa mais o Spider né eu usei o Project de do noventa e nove até dois mil e seis dois mil e sete mas eu usei com esses cantos que você está vendo porque ele existe é para usar a Microsoft fez mas não fez tão ruim assim não ela fez até abrumadinho mas se você não sabe usar não usar você vai pensar que o percentual complete ou percentual serve para alguma coisa na verdade ele só serve para dizer que o tempo passou mas todo mundo sabe que o tempo passa você vai ter assim ó passou cinquenta por cento do tempo não botei o remaining duration não botei se você não botou o futuro é mentiroso que passou cinquenta por cento do tempo e você botou no percentual físico zero não fez nada ou tu vai fazer tudo na outra metade que eu não acredito ou tu tinha que escrever o percentual complete tipo quero mais dez dias porque porque eu não fiz o que eu tinha que fazer mas o tempo passou tudo bem essa barrinha no meio essa barrinha cura significa o que o tempo que passou ou o que eu já fiz eu não sei o que significa e você está vendo a barrinha aparecer que você recebeu um modelo não você criou isso não é da sua empresa não é da sua empresa você recebeu um modelo ou você fez um modelo que você deixou a barrinha rolar e nem você nem sabe para que serve a barrinha a linha de base está salva a linha de base está salva então ela não muda ela não muda não muda não muda de jeito nenhum qual é a única condição da linha de base mudar quando tem uma reprogramação muito grande quando tem que ser alinhado com o cliente e tudo a linha de base só muda quando você puder colar no campo anotações quando você puder colar no campo assim assinatura do cliente se você puder colar isso a linha de base muda se você não pode colar isso chefe mandou interessa só pode linha de base nova se tiver assim anexo e meio do cliente corporativo dizendo que mudou aí você mudaria de base se você fizer de outra maneira você está mascarando resultados e é claro a mudança é muito profunda tem que ter concordância de todo mundo né não com certeza o teu chat pode assinar mas se não tiver escrito a assinatura do cliente não pode mudar a linha de base porque é ele que paga é ele que paga então como você pode perceber você agora tem a seguinte missão esse vídeo vai ser produzido vai ser colocado pra você pra você escrever uma mensagem no grupo tá bom o grupo que eu digo é no grupo lá do eu sei naquele grupo que eu botei a dúvida não naquele do zap não no zap você diz resolvido ou não né veja o grupo ele não vai escrever no zap pra ficar muito comprido tu bota lá o vídeo é esse o link é teu o vídeo é esse e a solução que o Marcos disse é joga fora mas a minha solução é avisarei aos meus amigos que deve ser apagada a linha estranha e colocada de novo não sei porquê mas funciona então sabe e aí você vai contar pra todo mundo que a hora que alguém fala lá o meu marco que você vai dizer testamos as ligações estavam certas testamos o calendário estava certo testamos a restrição não tinha ou seja você explicou pra todo mundo que o problema era esse testou e a solução é apaga e descreve de novo é uma solução não técnica mas você resolveu o problema né é o que importa é resolver eu não diria essa frase mas eu concordo com você tchau vou botar o vídeo tudo escrito pra você só uma última dúvida no caso nesse caso bem aí da canaleta em si quando tiver eu me deparar com um problema desse que ela vai ter que ser continuada em outros locais né no caso eu posso usar esse parar e retomar né sim mas você antes disso você faz um e-mail explicando que aquela duração daquele lançamento de cabos na verdade é tudo escrito que é pra fazer sua estimativa de tempo e manda pro planejador e ele vai dizer perfeito vou revisar o cronograma veja ele pode revisar o cronograma o que não pode mudar a linha de base não será sua nova linha de base é o seu novo planejamento agora pode ser que atrapalhe a entrega do projeto aí não é um problema teu é um problema dele aí vão te ligar Murilo tu tem que fazer isso em 10 dias com tudo isso que você escreveu tem que caber em 10 dias não em 20 aí é um problema teu não beleza tá bom Murilo fala tchau valeu obrigadão abraço tchau 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 não é um problema tchau 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 Amém.